Queridos amigos, webs, espectadores, é óbvio que nós temos que parar de reclamar, que nós precisamos ter mais elegância, sim, porque todo mundo reclama. Os próprios meios de comunicação dizem, nós não temos líder políticos, é verdade, nós não temos, mas nós temos que incentivar a cidadania para que dessa cidadania e dessa democracia venham líderes políticos, porque ninguém, a sociedade que está aí, vocês que estão me vendo aí, vocês acham que nós vamos ter líderes políticos tirados de onde? Da alienação? Da mesmice? Da falta de ética? Exatamente isso, do, digamos assim, do absurdo que são as leis nesse país que não são cumpridas, que não são aplicadas. E aí a sociedade cobra, cobra, cobra de um governo mesmo, de um governo que não se inova, de um governo que não tem liderança, de um governo que não se impõe, que não procura fazer diferente. Pois eu vou fazer a diferença. Aliás, vou não, eu já estou fazendo a diferença. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é difícil, não. Não é difícil. Eu já estive vendo os projetos que eu escrevi, eu tenho pensado muito nessa lambança que está esse país, porque esse país está um furduço danado. A lei é aplicada para a classe, para a classe pobre, para a classe média, e para o rico, rico, rico ficar impune. O rico, rico, rico está roubando. Bom, doutor Marfan Vieira, o senhor vai tomar uma atitude agora, não vai? Eu espero demais. Mas, olha, deixa eu até, eu vou tirar meu óculos e vou, quero olhar bem aqui para a câmera. Eu espero demais, doutor Marfan Vieira, que o senhor tome uma atitude, sim, e mande buscar o que é meu, o que foi tirado das páginas dos meus livros e reproduzidos pela Glória Pérez, pela Rede Globo e pelo Roberto Carlos. Isso não pode ficar assim. O senhor tem que tomar uma atitude, porque, no meu entender, o poder maior está aí, na sua justiça, na sua chefia, na sua liderança do Ministério Público. Então, eu quero ver agora o senhor resolver essa situação, porque, na época que o senhor estava, que teve todo aquele, que começou aquele problema dos plazos, o senhor fez muito, mas não resolveu, porque terminou o seu mandato. Aí entrou um outro procurador, que esse não fez absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Acho que ele passeou e sentou aí no Ministério Público, porque ele não fez nada, nada. Agora, o senhor novamente retornou, retornou. Bem-vindo. Que o senhor faça agora que a lei seja cumprida. É só isso que eu lhe peço. Porque já teve uma decisão da justiça, já teve toda uma investigação da promotoria, da promotoria de justiça, da novela Salve Jorge, e está tudo já em inquéritos abertos na delegacia da pirataria, de propriedade material e intelectual. Então, por favor, o senhor tome uma atitude. Eu estou aqui lhe implorando e lhe pedindo, como brasileira, como cidadã, como intelectual. Temos que resolver essa situação. E eu espero que o senhor resolva. Porque senão vamos ter que pegar um outro caminho? Não. Nós temos que pegar o caminho, o caminho certo, que é essa justiça aí. Ela tem legalidade para resolver tudo o que está acontecendo. Basta o senhor tomar uma atitude e colocar os promotores para trabalhar, colocar todo mundo para ver essa situação. E assim que a gente possa mudar esse país. É isso que eu espero. E é isso que vai acontecer. Tem que acontecer. Não é possível. Tem que acontecer. Porque tudo isso que eu venho passando, nesses últimos anos, tem que ter um propósito. Meu Deus, tem que ter um propósito. E que seja o melhor para mudar esse país, para sair da mesmice. E que eu seja a pessoa que leve essa mensagem para o povo, que sacuda esse povo, que esse país tem que ter ordem, que nós temos que ter progresso, que nós temos que ter educação, que não dá mais, meu Deus do céu. Agora, essa educação tem que partir das pessoas que estão ocupando cargos públicos. Porque eu já percebi, porque eu fico observando tudo, eu saco as coisas rápido, porque eu tenho a tal da faísca da genialidade nos olhos, e aqui na cabeça eu percebo logo, eu vejo também uma falta de... Não é que não tem educação. Tem. Mas parece que as pessoas que ficam atrapalhando, que o que é a justiça, a justiça vai e para, e vem para cá, e vai para lá. E fica um jogo de impur... E aí é aquela coisa, sabe, alienada, aquilo me irrita. E olha, às vezes eu conto até 10, para não... Sabe? Porque não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá mais, não dá. Eu não aguento. Às vezes eu tenho vontade de pegar um promotor de hoje, dar uma sacudida a corda, fazer alguma coisa. Porque, meu Deus, olha, para chegar o ponto de eu estar falando isso aqui, vocês têm ideia do que eu já vi por aí, só que eu não posso falar aqui. Não posso. Porque aqui tudo tem um limite. E eu tenho o meu limite. É o limite da ética. Exatamente, porque no jornalismo a gente tem a ética, a comunicação, a ética, nós temos um limite. É até aqui. E daqui não pode passar, porque temos que respeitar a ética, temos que ter educação. Agora, eu peço, pelo amor de Deus, que o judiciário desse país, que todas as instituições públicas desse país, principalmente aqui no Rio de Janeiro, as coisas precisam andar, as coisas precisam mudar, porque não dá mais. O país está sendo lesado, está sendo muito lesado, o país está andando para trás em vez de andar para frente. E eu espero que a presidenta da República, Dilma Rousseff, Vossa Excelência, eu admiro a sua pessoa, eu acho a senhora uma mulher inteligente, competente, mas eu acho, sabe, presidenta Dilma, com todo o meu respeito, com toda a minha admiração, eu torço muito pela senhora. Agora, senhora, presidenta, eu acho, presidenta, não, olha, compreendo o que eu quero falar aqui, precisa de mais, entendeu? Mais chama aí do seu governo, sabe? Mais uma chama de atitude, de ir lá e buscar, ir da ordem, resolver isso, e bolar coisas, criar coisas, meu Deus, eu acho que se eu tivesse na minha mão essa máquina aqui desse país, eu saberia muito bem como agir. Ah, como eu saberia! Eu não tenho dúvida disso, eu saberia sim como agir. Ô, presidenta Dilma, por favor, presidenta Dilma, vê o que a senhora pode fazer com essa lei do direito autoral, porque é mais de mil pessoas aqui no Rio de Janeiro que estão sendo lesadas, e no Brasil é muito mais, porque, como as pessoas inteligentes e geniais estão indo embora do país, aí não, e o que fica, não faz, não consegue fazer, fazer com que a sua inteligência, a sua genialidade se desenvolva, e pegam outras direções, e aí, os que precisam se inovar também, perderam o bonde, e aí, pegam obras alheias. Então, não é só eu, são muitas pessoas, são muitas pessoas, que sonham com ganhar dinheiro com a sua arte, e estão sendo roubados. Agora, a justiça precisa resolver, a lei do direito autoral, senhores, senadores, da república, desse país, vocês têm que tomar uma atitude, com essa lei, porque parou essa lei do direito autoral, que tem que sair dessa gaveta, onde está guardada, e entrar em ação, para ter ordem, sim, ordem e progresso, meu Deus do céu, e que a gente consiga alavancar esse país, com muita justiça, com muita cidadania, com lei para todos, com progresso, na cultura, na educação, e que essas leis, que foram bem feitas, que sejam aplicadas, sim, sabe, e as pessoas, que estão fora da lei, que elas sejam punidas, doam a quem doer, não tem mais esse negócio, de tapiar aqui, de dar um jeitinho ali, lalali, lalala, isso está ridículo, está ridículo, esse país tem que resplandecer, tem que florescer, e quem tem que fazer isso, somos nós, todos os brasileiros, e brasileiras, e todos os políticos, que trabalham, em defesa do país, o que que eu estou vendo, eu estou vendo, que está todo mundo trabalhando, contra o país, tem cabimento, advogados, terem medo, de empresas, porque eu tenho medo, porque se eu entrar, com uma ação, com a Globo, porque não sei o que lá, todo mundo tem medo, de todo mundo, e aí, a lei do mais forte, fica cada vez mais forte, e para isso aí, é um passo para uma ditadura, exatamente isso, isso é um passo, um passo para uma ditadura, o que que é isso, nós temos que fazer valer, a nossa liberdade, de expressão, de comunicação, de democracia, e para essa democracia, ficar fortalecida, nós precisamos, cumprir a lei, nós precisamos, cumprir a ordem, a ordem da cidadania, a ordem, ordem, a ordem, para que o povo tenha progresso, 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 e com muito mais progresso, e comunicação, eu volto no próximo programa, tchau.